Olá! No programa de hoje a gente recebe um dos pioneiros do rap em Caratinga. O Black Jay é um rapper com quase 30 anos de história. Ele faz parte do mais antigo grupo da região em atividade, o Protesto Verbal. Black Jay contou pra gente como era a cena dos anos 90 e 2000. Naquele momento, o rap nacional estava no auge da evidência na mídia. Mas os artistas ainda dependiam de gravadoras e espaço na TV pra alcançar o grande público. Quebrada bem humilde, né? Mais precisamente ali, Comunidade Santa Isabel. E lá, moleque correndo pelas ruas. Nessa época tinha pessoas que vinham de São Paulo pra cá, que tinham parentes aqui, pessoas que moravam lá, que tinham parentes aqui. E aí, tô passando na rua lá, eu ouvi uma música longe lá, bem longe mesmo, do N. Dinaldinho, na época. E ali eu me interessei, passei a me interessar por música, por rap, nessa época. Nessa época, mas sempre ouvia Jorge Bente, Maia, Fafá de Belém, todo mundo. Escuta, essas MPB aí é até Caetano Veloso, pra você ter uma ideia. Mas daí pra frente eu me interessei pelo rap. Eu fiquei curioso pra saber o que era aquilo, que tipo de música, que estilo de música era aquela. E aí passei a pesquisar, ia num e outro. Aí alguém tinha disco lá do Sopa Crew, outro tinha disco lá do, que é um dos primeiros discos de rap que saiu, que foi o Movimento de Rua, se não me engano, que tinha uma, era uma coletânea. Que saiu o N. Dinaldinho, o Taíde, o próprio Racionais nessa época saiu, tinha o MC Jack, que é um DJ MC, que fez fama nos Estados Unidos e no Brasil também. E hoje ele é considerado aqui um patrimônio em se tratando de rap no Brasil. E aí, daí pra frente, 89, 90, aí eu comecei a escrever umas musiquinhas, comecei a escrever. Aí em 91, 92, aí sim, eu participei do meu primeiro festival na quadra do Pino, em 92. As comunidades aqui, já foram mais violentas. Já foram. Hoje tem um certo controle, mas já foi mais violento. Eu já presenciei muita coisa na minha comunidade. Mas a vontade de escrever o cotidiano surgiu disso aí, porque o rap é isso aí. O rap é política, é criminalidade. A gente fala de tudo, sobre amor também, como o moleque que veio aqui também falou. Mas tipo assim, eu me deparo mais com isso aí. Eu me identifico mais com criticar a política atual, socioeconômica. Eu falo de tudo. Reconceito, aliás, o racismo, né? A gente abraça muito isso aí. Eu falo mais disso aí também. A gente cresceu vendo isso e o rap na época surgiu, surgiu batendo de frente com o sistema, falando sobre essas coisas. E não foi diferente com a gente. A nossa cidade é uma cidade onde as pessoas aqui escutam muito sertanejo. Essas músicas mais, como diziam os antigos, é de playboy. Mas não é. Mas só que o que acontece? O rap era tido como música de bandido, de preto. No início dos anos 90, já tinha outros manos, que alguns já não estão com a gente hoje, mas já faziam parte desses festivais. Eu comecei a participar um pouquinho depois, em 92. Mas em 91, já tinha os festivais que o baiano promovia, né? Era muito bom. O Criminal Scratch, na verdade, ele surgiu, foi numa conversa minha com o DJ Ricardo e o Mano Ed. Eu tinha vindo de São Paulo, recentemente, eu estava trabalhando lá. Aí eu vim pra cá, lá eu aprendi bastante coisa também. Sobre escrever, sobre como escrever, a forma de escrever, eu aprendi isso tudo lá. E a gente conversou aqui, falei assim, rapaz, eu estou com a ideia de um grupo aí. Criminal Scratch. E aí eu conversei com o Mano Ed primeiro. Aí a gente foi até o DJ Ricardo, que ele já não estava fazendo tantas festas na época, e ele gostou. Aí a gente procurou, foi do baiano. Baiano, estou com duas músicas aí pra produzir. Vamos produzir hoje, então. Aí produzimos, que foram duas músicas na época. Foi o Criminal Está Aí. E Preconceito, que era a música do Mano Ed, que eu participei dela também. E estourou. A gente cantou na região todinha aqui. Não era fácil, não. Era doloroso, viu? Porque era fita cassete, né? A gente tinha que levar as fitas nas festas, pegava os beats, né? Beat hoje, né? Pra molecada, mas na época, pra nós era a base. Era a base. Tinha que buscar a base no baiano, jogar na fita e levava pra festa. Costumava não rodar a fita, não. Dava ruim. Já aconteceu comigo, eu tive que cantar uma música inteira. Sem base. Porque a fita não rodou, não passou. E era desse jeito. Não era fácil, não. Era complicado. Hoje não. Hoje você leva duas, três pendrives no bolso. Fia lá em algum lugar e tá passando. Passando tudo. E aqui tinha os caras que faziam beatbox na época. Tinha os caras do break, que dançavam muito. Mas muito mesmo. Os caras eram bons. Roda muito, né? Roda muito. Tanto que os caras de patinga, eles falam com a gente, eles falam comigo, que se não fossem nós, o movimento lá não tinha crescido. Que o movimento lá cresceu através de nós aqui. Que vários lá se espelharam na gente aqui. Porque o nosso estilo aqui é um estilo que começou junto com São Paulo, com Belo Horizonte, com Rio de Janeiro. É o estilo bumbepe, né? Que todo mundo fala, que é o estilo mais tradicional do rap, é o bumbepe. E com isso tudo a gente acabava conhecendo. Conhecendo outras pessoas que eram os b-boys, que eram os MCs que vinham de fora, ou tinham parente aqui. E com isso a conexão foi aumentando. E aí a gente passou a conhecer gente. Maiuaçu, Ipatinga, Realeza, BH, Belo Horizonte mesmo. A gente conhece várias pessoas do rap dessas regiões. Juiz de Flora, porque o rap estava em crescimento, estava em fase de crescimento. E não era fácil gravar disco, mas se você tivesse talento e escrevesse bem, você ia gravar, com toda certeza. Iria aparecer alguém para te produzir. E eu acho que existia, assim, um certo receio. Não, nosso cara passar na minha frente, ele vai gravar e tal. Eu acho que existia isso. Lá no fundo existia. Mas não era, por exemplo, eu, não era muito o meu objetivo de passar em cima de ninguém ou subir pisando na cabeça de alguém, como eu já escrevi música falando sobre isso. Mas, afinal de contas, todo mundo ganhou experiência. Ficou mais experiente, mais maduro com isso tudo. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa entrevista. Fique ligado. Estamos de volta com o Diversidade, hoje recebendo o rapper Black Jay. No primeiro bloco, ele falou sobre o começo da carreira e a formação do grupo Criminal Scratch. Nessa época, eles se apresentavam com frequência na Alternativa FM, uma rádio comunitária que revelou muitos profissionais da região. O Criminal Scratch ficou na ativa até 99 e, em 2001, surgiu o protesto verbal. Esse grupo passou a fazer uma série de eventos de hip-hop e ajudou a fortalecer a cena. Antes do Criminal, eu era solo, eu trabalhava mais solo. Escrevia minhas músicas, aí na época era o Tatão, o Luiz, que cantavam comigo. E o que que acontece? Um dos festivais que mais me marcou foi o do Coreto, que foi o primeiro que eu participei. Foi em 92. 92. Depois desse festival do Coreto, teve o Rap do Casarão aqui que a gente fez, que foi o Encontro de Rappers, que juntou muita... não coube gente dentro do Casarão. E teve também o primeiro festival que a gente fez no Coreto, que a gente trouxe o Lindomar 3L de São Paulo, foi muito bom. E teve a participação também do N.D. Naldinho, que a gente trouxe aqui, né? Que não podemos esquecer isso aí, que o Naldinho é o... ele é lenda do Rap no Brasil, né? A gente participou do evento dele, foi muito bom. O evento era pra ter sido em Caratinga, mas aí transferiram pra Piedade, nem ele entendeu. Eu fiz a recepção dele na Rádio Caratinga, aí ele chegou lá, me chamou no cantinho e falou assim, Pô, Black Jay, anunciaram a festa pra Caratinga, mas o show em Piedade, eu tô sem entender. Ele falou comigo, né? Eu falei que é o Naldinho, eu também não sei de nada. Eu só sei que eu vou estar lá logo pra te ver cantar. E o cara canta. Pra mim foi uma realização até de um sonho, né? Ter conhecido o N.D. Naldinho pessoalmente, ter feito parte do show dele. Eu tenho contato com o N.D. Naldinho até hoje. Tenho contato com ele, a gente conversa, troca ideia. Segundo o Black Jay, o movimento foi bastante afetado pela pandemia, mas os encontros devem voltar com tudo, este ano. E apesar de ficar esses dois últimos anos sem poder fazer show, o protesto verbal conseguiu concretizar um sonho antigo. Gravar um álbum produzido pelo DJ Pantera, referência no rap nacional. O Caratinga já é uma cidade fechada, né? Pequena e fechada pra muitas coisas. Aí surgiu a pandemia, parou todo mundo, parou geral, parou tudo. Aí, pensa bem rap, por exemplo, aí ferrou. Não teve como fazer nada na época. Agora que a gente tá voltando a se reunir e esquematizar algo pra fomentar, né? A produção Nossa com Pantera surgiu através do Mano HP. Ele já tinha ido lá, ele conheceu também através de redes sociais, ele conheceu o DJ Pantera, pesquisou sobre ele, né? Sobre as produções dele, descobriu que ele produzia vários artistas lá. Ele produz o Ed Rock do Racionais, ele produz o DJ Alpiste, produziu o Dundum. Ele produz vários artistas dentro de São Paulo. A Lauren, a Lauren Priscila, que canta muito também, cantava com a Dina Di. E através dele, ele me passou o contato do Pantera. Aí eu passei a conversar com o Pantera também, reuniu, mas os meninos falaram assim, ó, o cara é bom mesmo. Vamos produzir com ele, vamos juntar um dinheiro aqui e vamos partir pra lá. E fomos lá, realizamos o sonho nosso. Tá pronto o disco, só tô esperando o momento dele falar comigo. Tá pronto, Black, já tô mandando pra você aí. Tá pronto o disco, o título dele é Entre o Crime e o Rap. Ele já conta a nossa história, que a gente ficou entre o crime e o rap. Eu fiz a minha escolha, né? Que é o rap. Mas é isso aí, é um disco com críticas, social, econômica, racismo. A gente critica tudo isso aí dentro desse disco. E se a pessoa me questionar, eu vou falar com ela, ó, vai no YouTube lá, que tem música nossa lá. Que você vai ver o estilo. O estilo é pesado. O rap é uma música muito poderosa. Poderosa mesmo. Porque tira. Tira o moleque do crime, das ruas. Tira. Porque ele testa a inteligência do moleque. Testa a inteligência. Você vê que o rap não é música fácil de escrever. Não é. Não é. Porque primeiro, sentimento. Segundo, a vivência. A convivência com o crime. Com aquilo tudo ali. E terceiro, é a sua história. Você consegue, por exemplo, se você for para o centro ali agora, ali, começar a ligar um amplificador, põe um microfone, põe uma base e começa a cantar ali, fazer um rap ali, vai chover gente ao seu redor. Para saber o que você está falando. Atrai. E tira do crime sim. Tira porque eu cresci na criminalidade, cresci vendo. E me tirou. Me tirou. Não só eu, mas vários amigos meus também. Tirou todos eles. E todos falam em uma linguagem só. Que o rap me salvou. E salva. O segredo de tudo é se organizar. É igual o Mano Brown fala. O Mano Brown sempre quando ele vai falar do Racionais, ele fala. Hoje os negrão está tudo organizado. E tão organizado. Eles se organizaram para isso. Muitos grupos de rap de São Paulo ficaram na estrada porque não se organizaram. Entendeu? O Racionais se organizou. Os caras se organizaram. E é o que eu sempre falo para os meninos aqui. Vamos se organizar. Se não se organizar, não vai para frente. Não anda. Eu já me encontrei com o Cazuza, né? Com o mais conhecido como Vinicius. Que eu só chamo ele de Vinicius mesmo. A gente vai fazer, sim, o segundo encontro de rappers do Casarão. Vamos fazer o quarto. Quarto hip hop no Coreto. Que já fizemos três, né? A gente vai fazer o quarto. E são dois eventos para esse ano. Que a gente precisa fazer. Já conversei com ele. E é urgente. A gente aguarda, então, o lançamento do álbum do Protesto Verbal. E os eventos que vêm por aí. Para quem quiser acompanhar as novidades, o Instagram do grupo é E o Diversidade de hoje termina com um trechinho de Entre o Crime e o Ré. Um abraço para você e até a semana que vem. Num piscar de olhos, ele desce a bala em você. Mundo cão, violento, suicida. Salário mínimo, fabricar de homicida. Tento entender, me esforçar, mas não é fácil. Sobreviver no Brasil, tem que ser de aço. A luta vem, eu vou vencer. Tapar a boca do trouxa que quer me ver perder. Uma batalha não se vence só com um soldado. Mas nessa guerra existe uma pá de cara do meu lado. O trágico pra mim é pensar no futuro. Faculdade, um emprego, um absurdo. País, que oportunidade é tão difícil. Pra malandragem é só um passo, aí vem o vício.